Alô, o dia de hoje é um arranjado comigo. Hoje é fim de semana, portanto, recriei este look para lhe tratar de algumas coisas que tenho de tratar hoje. Espero que tenham gostado e se querem saber como eu fiz, continuem a assistir. Já fiz a minha skincare e agora vou aplicar um primer. Vou utilizar este aqui que é o Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primers. Ultimamente a minha pele anda sequíssima com este frio. Eu normalmente tenho a pele oleosa, mas tenho andado muito seca. E então tenho optado por utilizar assim primers que não sejam de matificação nem nada do género. Portanto, primers um bocadinho mais soft e hidratantes. E eu tenho aqui de novo o eczema. Voltou a decidir a aparecer, tipo praticamente um ano saiu o eczema e agora decidiu dar o ar de sua graça, infelizmente. Agora, como base, vou utilizar a Stay Naked da Urban Decay. A minha é na cor 30NN, que é a minha cor agora de inverno. E agora passamos para o corretor de olheiras. Eu vou utilizar este aqui que é o Born This Way da Too Faced. Estou com algumas olheiras. Portanto, tem que ser assim um corretor com uma cobertura média alta. E agora vou aplicar só um pouquinho de pó solto, só para selar a base e o corretor de olheiras. Vou utilizar este que é o Peach Perfect da Too Faced. Já tinha aqui um bocadinho na tampa, então vou aproveitar. Mas ultimamente não dá a usar no pó, não é? Porque senão pele seca e montes de pó não dá. Só mesmo um bocadinho. Ultimamente tenho passado para os olhos e só depois finalizo a pele. Portanto, é isso que eu vou fazer também hoje. Vou para um look mais pink hoje. Então vou utilizar a Urban Decay Naked Cherry. E vou utilizar assim um tom de transição rosa. E agora vou aprofundar só um pouquinho o que eu vou com este rosa mais escuro. E quando eu utilizo assim cores mais escuras, o que eu gosto de fazer é depositar a sombra no sítio que eu quero. E só depois é que eu esfumo. Então agora venho com um pincel de esfumar. E é que eu esfumo a sombra. Agora, para a palpa móvel eu tenho andado a amar utilizar assim sombras mais cintilantes e com mais brilho. E por isso vou então utilizar esta planta aqui da Urban Decay também que é a Stone. Mas ela tem assim estas sombras que parecem meio que glitteradas. Tem imenso brilho. Então eu vou utilizar estas sombras. E acho que vou para o dourado. Para quebrar aqui um bocadinho o rosa e não ficar tão pink, pink, pink. Vou utilizar este tom aqui que é o Tiger's Eye. Que é assim um dourado com reflexos prata. E assim já não fica uma coisa tão Barbie, sabe? Não é que eu não gosto de coisas Barbie, mas não estava muito mudo hoje. E estas sombras aqui eu gosto mesmo de aplicar com o dedo porque sinto que ficam bem mais pigmentadas e fica tudo muito mais natural depois. Esfumado no olho. Não sei bem explicar, mas resulta melhor. Está a ficar bem bonitinho ou não? Estou a sentir. Estou a sentir. Só não estou a sentir o facto de me ter esquecido dos algodões. Agora, para eyeliner, eu ultimamente, praticamente, só faço eyeliner desta forma que é... Lápiz preto e uma sombra preta. Acho que dá um ar, assim, muito mais sultry, muito mais natural. Portanto, não tenho feito com já eyeliner nem com eyeliner líquido. Que acho que fica demasiado marcado. Então, eu começo por utilizar um lápiz preto. E faço assim uma marcação rente às minhas pestanas. Só no cantinho. Que é só para esta zona ficar mais escura e intensa e dar aquela marcada no olhar. E depois utilizo, assim, um pincel super pequenino, mesmo de detalhes. E utilizo, assim, uma sombra preta. E depois, assim, esfumo o lápiz preto e já faço aqui o cantinho do eyeliner. Estou a ver, não fica aquela coisa marcadona. Fica super natural. Dentro do não natural de um eyeliner em gatinho, fica mais natural. E é também bem mais rápido fazer eyeliner assim do que fazer com já eyeliner ou com eyeliner líquido. Portanto, eu no dia a dia só uso mesmo assim. Agora, falta-me só iluminar aqui o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Vou utilizar o iluminador que eu vou utilizar depois no rosto, que é este aqui da Dior. E vou utilizar, assim, este tom dourado. Para a máscara de pestanas vou utilizar esta aqui da Guerlain, que é a Guerlain Noir, que eu ando a amar completamente, ando muito viciada. Deixa as pestanas super enroadinhas e super alongadas, que eu adoro. E dure imenso tempo. Eu coloco de manhã e à noite ainda está impecável. E agora vou só preencher as sobrancelhas, que ainda não fiz com um pozinho. E agora fixo as sobrancelhas com o fixador. Vou utilizar este Brow Artist Plumper da L'Oreal Paris. E agora sim vamos finalizar o rosto. Vou utilizar este bronzer aqui da Dior, que ele é o Dior Forever Natural Bronze, na cor 10 Bronze. Ando super viciada neste bronzer. É lindão, super matte. Ele para o verão não vai dar, porque ele fica assim super natural agora com a pele branquinha. Mas gosto muito de o ver agora no inverno. Fica muito subtil e natural. E um troco que eu tenho feito ultimamente que adoro é, em vez de colocar o bronzer por baixo do ossinho da bechecha, eu coloco mesmo por cima, porque ao longo do dia a maquilhagem vai derretendo e vai descendo. Então, se eu colocar assim mais em cima, para além de dar um efeito mais levantado, mais lifting ao rosto, depois também ao longo do dia a maquilhagem aguenta-se muito mais bonita. E estão a ver que este bronzer fica assim, mesmo super natural. Eu adoro. Ultimamente sinto também que a moda na maquilhagem é uma vibe mais natural, por isso eu também não tenho utilizado pestanas pertiças nem nada do género. Acho que nós estamos a caminhar para uma maquilhagem bem mais natural, com as mais neutras. O que é que vocês acham? Concordam? Acham que não? Acho que podemos utilizar sempre aquilo que gostarmos, mas é giro ver as tendências a mudarem ao longo do tempo. Eu lembro-me cá aos anos, tipo, era super moda utilizar mega pestanas pertiças glumosas, umas sombras super fortes, super marcadas, um contorno super marcado. E agora vai haver muito mais natural, pele mais natural, contorno mais natural. E agora para blush também vou utilizar um da Dior, vou utilizar o Dior Backstage Rose & Glow na cor pink. Este blush eu fui super influenciada pelo TikTok a comprar, supostamente era o blush que a Kylie Jenner usava. E eu adoro. Estou muito fã dos produtos Dior, como podem ver. E estes aqui são, sem dúvida, aqueles que eu tenho utilizado mais. Eu não sei o que é a cor rosa deste blush. Deixa a pele com ar super saudável e jovial. Então eu adoro utilizá-lo. E então eu coloco assim, bem juntinho à linha do cabelo, que é para dar um efeito lifting. Tudo o que dê o efeito lifting ao nosso rosto, nós amamos. E coloco só assim um restinho na pontinha do nariz, só para dar aquele look assim, sair da praia, sabem? Não saí-te todo e estou longe disso, não é? Porque está um frio desgraçado, mas a vemos lá chegar daqui a uns meses. E eu gosto de trazer também assim o blush um bocadinho para as têmporas. Agora, para o iluminador, vou utilizar este aqui que utilizei há pouco nos olhos. E eu agora faço uma misturinha destes dois, do dourado e do branco. E coloco nos pontos altos do rosto. E eu, ultimamente, gosto de fazer um truque que é trazer assim um bocado uma união entre o iluminador que eu coloquei aqui por baixo da sobrancelha com o rosto. Que quando o rosto o move, dá assim um efeito super viçoso e iluminado à pele. Fica super giro. Eu adoro utilizar este truque. E agora, para lábios, vou fazer assim uns lábios nude com algum brilho. Vou utilizar este truque que eu tenho utilizado e que adoro, que é o Lápis de Lábios da NYX, na cor Peekaboo Neutral, que é assim um rosinha nude. Depois utilizo este batom da Shiseido, que ele é o Shiseido... Ai, credo. Sem álcool não lejo nada. Ok, eu espero estar a conseguir ler porque eu estou sem óculos. Mas é o Modern Matte Powder Lipstick, na cor Whisper 502. Espero estar a dizer bem. Estou sem óculos. Se estiver a dizer mal, deixo lá em baixo o nome certo. E ele é assim um nude bem mais clarinho que o lápis, para dar aquele efeito degradê e dar o efeito de lábios mais volumosos. E por último, utilizo este gloss aqui da Dior, que é o Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. E este aqui é na cor 13, que é assim um nudezinho. Dá só mesmo assim um brilho. E este gloss aqui é incrível. Deixa assim mesmo uma sensação de lábios volumosos e preenchidos. Então eu gosto de utilizá-lo mesmo no dia a dia, sem nada por baixo. Adoro utilizar este gloss. E estamos. Vou só aplicar um bocadinho de perfume. Vou utilizar este aqui, que é o Prada Paradox. Que é assim, é um cheiro super de sim, eu amo. E o Renny, o que é que acharam desta MAC? Eu gostei bastante. Acho que está natural, mas com doct pink. Que eu amo. E vou só aqui partilhar o lookinho que temos para hoje. Casaco é H&M. O top também é H&M. As calças são Zara. Comprei nos saldos. Mostrei no último reel de saldos no Instagram. As botas são antigas da Uterque. Têm assim estas pérolas. Infelizmente agora já não há Uterque. É Massing Dutti Studio. E depois a mala é C. Baicloé. E é este lookinho para hoje. Espero muito que tenham gostado deste Get Ready With Me. Se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.